No episódio de hoje eu vou transformar o meu mundo no Minecraft. Isso significa que eu vou construir novas farms, decorar algumas que já existem e o principal, eu finalmente vou arrumar o centro do meu mapa. Mas antes de começar, eu vou aproveitar os meus 600 níveis de XP pra dar uma explorada. Porque caso você não saiba, nessa série, a cada nível de XP que eu ganho, a borda do meu mapa aumenta. Ou seja, com 635 níveis, eu tenho uma área total de mais de 1.600.000 blocos pra explorar. Isso pode parecer bastante, mas até agora eu não encontrei nenhum deserto. Pelo menos não até agora. Beleza, então bora pegar aqui o nosso cavalão e vamos começar essa exploração, mano. Já faz bastante tempo que a gente não sai pra explorar. Eu acho que da última vez eu tava com nível 400. E, mano, a gente tem muita savana em todo lugar desse mapa. Eu tô explorando também pra ver se eu encontro algum bioma novo, alguma coisa, sei lá, alguma novidade. Eu queria um deserto, na verdade. O que é isso? É... Em que momento eu peguei três cachorros? Bom, eu não sei, mas agora eu tenho três cachorros. Aê, rapaziada. Vambora. O que é isso? O cavalo tava me beijando. Mano, da onde que eu tirei esses cachorros, velho? É sério, eu realmente não lembro. Opa, opa. Tem praia aqui, mano. Eu tô precisando de praia, hein. Ali, mano, tartaruga. Ah, não acredito. Mentira que ela tá... Ai. Ah, não, eu não consigo pegar alga. Vem pra cá, tartaruga. Vem pra cá. Mano, eu queria muito uma tartaruga, velho. Eu precisava muito de ovo de tartaruga. Nossa senhora, seria... Seria muito bom pra minha farm de ouro. Os piglins não gostam de ovo de tartaruga, mano. Não sei por que que eles têm isso, mas eles odeiam ovo de tartaruga. Ai, mano, falta pouco. Eu vou ser obrigado a pegar XP, rapaziada. Nossa. Tá, encontrei uma árvore de azaleia. Eu não tenho folha. Eu não tenho folha. Eu tenho tesoura, mano. Ah, mas ele dropa. Tá, boa. Interessante, interessante. Tá, peraí. Se eu cavar aqui, eu encontro o bioma, não é não? Ou não é assim que funciona? Calma, deixa eu descobrir. Pelo amor de Deus, cachorro. Para com isso, mano. Mano, eu acho que eu não vou encontrar nada aqui. Ah! Não! Meu cachorro morreu. Ó, eu encontrei um bioma novo. Ah, mano. Isso daqui é a Lush Cave, rapaziada. Hum, interessante. Interessantíssimo, mano. É, isso daqui vai ser muito bom, na verdade. Como o episódio de hoje eu vou tentar dar uma decorada no mapa, acho que isso daqui talvez dê uma ajuda, hein. Mano, eu vou pegar tudo que tem aqui. Ai, não dá pra pegar esse negócio. Tá, eu fui obrigado a fazer uma tesoura porque eu tô querendo aquela graminha estranha ali. Eu não sei pra que serve, não sei o que que é isso, mas eu quero. Tá, agora pra sair daqui... Deu ruim, né? Opa! Bioma novo. Nossa, tá na beiradinha da borda. Tá dentro ainda, tá valendo. Calma aí, calma aí que eu acho que eu encontrei neve. Aê, moleque. Eu acho que eu ainda não tinha encontrado isso daqui, né? Meu Deus, eu tô preso, velho. Que agonia. Tá, eu não lembro se eu já tinha pego neve. Não tinha. Mano, eu jurava que eu já tinha pego neve. E pinheiro, será que eu peguei já? Não, eu também não tenho pinheiro, velho. Beleza, consegui uma muda de pinheiro. Perfeito. Agora? Cadê meu cavalo? Ah, não, mano. Meu cavalo sumiu. Você tá de brincadeira. Mano, cadê meu cavalo, velho? Mano, cadê o meu cavalo, velho? Eu não tô acreditando que meu cavalo se perdeu, mano. Todo dia é isso, bicho. Cada vez que eu vou explorar o mapa, esse bicho some. Por isso que eu queria uma elytra e não um cavalo. Mano, eu vou ter que voltar no vídeo pra ver onde é que eu deixei meu cavalo, mano. Mano, você tá de brincadeira que você se enfiou aqui num buraco, cavalo. Opa, tem uma jungle aqui, velho. Nossa, colada na borda também. Mano, eu não acredito, velho. Olha isso, tá do lado. Nenhum pedacinho tá pra fora da borda? Mano, nenhum pedacinho, velho. Tá, o plano agora vai ser o seguinte. Já que a gente tem a jungle e a praia perto da nossa borda, eu vou passar um tempinho pegando XP lá na nossa farm do Nether pra depois explorar esses dois novos biomas. Eu tô muito ansioso pra pegar o ovo de tartaruga e o bambu também. Ajuda bastante ter andame na hora de construir uma farm. Principalmente quando você não tem elytra, igual eu. Beleza, cheguei aqui em cima e agora bora começar a farmar então, né? Beleza, se passaram algumas horas, level 701. Eu ia parar com 700, mas eu esqueci. É... beleza. Que legal. O que aconteceu aqui, mano? Tá, esse daqui é um problema que tem no meu mapa. Eu não sei o que acontece, que quando eu fico no Nether, isso daqui acontece. Mas tudo bem, vamos resolver isso daqui então. Pera aí, deixa eu ver aqui. Ahn... é. Não tem muito o que fazer, né? Vou ter que chamar a rapaziada pra treta. Vem, galera. Vem, galera. Nossa senhora. Nossa senhora. O que é isso, meu Deus? O que tá acontecendo? Tá, eu anotei as coordenadas aqui, tanto do ovo de tartaruga quanto do bambu. E eu vou lá pegar eles agora. Aê, moleque. Novo bioma desbloqueado. Tamo na jungle, rapaziada. Boa. Conseguimos bambu, mano. Finalmente. Tá, eu peguei 29 bambus. Eu acho que é o suficiente. E eu vou aproveitar e pegar a árvore aqui também, né? Ah, vou aproveitar também e pegar esse daqui, velho. Aí, boa. Também não tinha isso. As trepadeiras. Vou pegar cacau também, que eu ainda não tenho. E é isso. Beleza, agora, mano, a gente vai ir pra praia. Eu só não sei como é que pega o ovo de tartaruga. Vou ter que descobrir na hora. Tá, eu não sei como é que funciona. Aqui tem outra. Ali tem... Meu Deus, tem várias tartarugas. Tá, calma. O que que eu faço? Eu acho que eu preciso dessa grama aqui, talvez. Erva marinha. Erva marinha. É isso daqui que elas gostam. Tome e tome. Vai. Faz um negócio aí. Serão, mano? Nada? Tá, então eu não sei como é que é. Eu achei que era assim. Será que é outra planta? Opa! O que que é aquilo? O que que é aquilo? O que aconteceu? Eu tô perdido. Eita! Ele tá fofando a areia. A fofa. Meu Deus. Que que é isso, cara? O que que tá acontecendo? Mano! Meu Deus! Agora as duas. Mano, a galera tá empolgada ali, ó. Pera aí, rapaziada. Opa! Colocou ovo. Ele colocou ovo, mano. Finalmente. Tá, pera aí. Toque suave. Foi. Foi. É isso. É toque suave, moleque. Mano, é muito fácil formar ovo, velho. Ele já tá botando ovo de novo. Tá, beleza. Eu consegui 11 ovos, mano. Que isso? De novo? Mano, não para, velho. Pera aí. Isso daqui é normal, velho? Ó, tem mais uma tartaruga aqui. E aí, amiga? Quer participar? Corrigindo, então. São 12 ovos de tartaruga. Bora voltar pra base agora, que já tá ótimo. Eu vou fazer um lugarzinho pras tartarugas também. Eu só não sei se eu vou fazer isso hoje, né, galera? Até porque hoje eu vou fazer muita coisa nesse mapa. São mais de três novas farms e duas que eu vou modificar totalmente. Mas antes, eu quero falar pra vocês do Wondershare Filmora 12, que acabou de lançar a sua nova versão, que é o Filmora 12, né? E ele tá cheio de novas ferramentas que facilitam muito a vida de um editor de vídeos. Por exemplo, a ferramenta nova de recorte inteligente da IA. É uma ferramenta que faz todo o recorte de um objeto pra você automaticamente. E pra isso, você só precisa selecionar o item que você quer recortar e apertar nesse botão. Além disso, agora tem o Keyframe aprimorado, que serve pra você fazer animações de zoom, rotação e colocar filtro. E é claro que ele também é muito fácil. Você coloca um Keyframe no início e um no final já com as edições e pronto. Com dois cliques, você já tem uma animação no seu vídeo. Outra ferramenta que também ajuda muito é a camada de ajuste, que serve pra aplicar o efeito em todas as camadas de baixo. Bem mais fácil do que adicionar várias vezes o mesmo filtro em todos os vídeos, né? Lembrando que o Filmora é de graça pra testar e você também pode baixar no seu celular. Inclusive, você consegue editar o mesmo vídeo em dois dispositivos diferentes. Você viu como é que é simples? Então, baixa agora mesmo o Filmora 12 e aproveita o teste grátis. O link tá no comentário e na descrição. Beleza, chegamos aqui então. Saio do cachorrada. Beleza, agora o próximo passo é o seguinte. Vamos começar a arrumar aqui o centro do nosso mapa. E pra começar isso, eu vou tirar essa pirâmide, eu vou tirar esse portal aqui. E eu acho que eu já vou começar a fazer algumas farms por aqui perto dessa montanha. E vamos começar aqui então, né? Eu comecei a dar uma arrumada aqui na ponta dessa torre e eu gostei bastante daqui. Eu acho que eu vou construir a farm meio que integrada aqui nessa ponta e lá eu vou fazer outra farm. Vamos ver se daqui vai dar certo. Beleza, então ficou assim a primeira farm. Eu aproveitei pra dar uma decorada já. E cara, não tá muito bonita, mas também não tá muito feia, tá ligado? Deixa eu tentar fazer um bagulho aqui, mano. Será que isso daqui dá uma ajuda? É, deu uma cara legal. E fechou. Eu acho que tá pronto, mano. Acho que vai ficar assim mesmo. Tem sete canas de açúcar aqui. Aqui embaixo eu fiz um sistema pro carrinho passar embaixo da areia já pegando todas as canas de açúcar. E o sistema de redstone ali atrás eu fiz com que não ativasse todos os pistões ao mesmo tempo. Porque assim previne um pouco do lag, né? Eu vou fazer uma máquina igualzinha a essa ali. Só que dessa vez de bambu. E cara, eu quero ver se tá funcionando, ó. Vamos ver. Ó, cresceu aqui. Beleza, só um pistão ativo. Fechou, ó. Tá lindo. E aqui embaixo ele já tá coletando e entregando aqui no baú. Perfeito. Como eu disse, eu vou fazer uma farm aqui também de bambu agora. E cara, vai ser igualzinha, véi. Vamos lá então. E já que a gente tá nessa vibe de fazer farm, eu vou ir pra próxima farm que eu quero refazer. No caso, é essa farm aqui. Mas é só ovelha. Mano, que barulho é esse, véi? Mano, essa farm foi um erro, véi. Para. 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 Grita não. Bom, é isso. Vamos ver quantos itens eu vou pegar. Meu amigo. Tá, tem bastante ovo. Bom, no caso hoje eu quero trabalhar com as ovelhas. Então elas vão ficar vivas. E é isso aí. Bora destruir essas farms aqui. Depois eu construo alguma coisa aqui nesse quadradinho. Mano, tem muito ovo, véi. Mano, tem muito ovo, véi. Mano, eu tô com o inventário lotado de ovo. Mano, o que que tá acontecendo, velho? Tá tendo uma epidemia de ovo. Beleza. Meu Deus. Meu Deus. Tá, beleza. Eu vou fazer aqui perto da montanha mesmo. Vou fazer na lateral. Cara, tá perfeito esse local aqui. E essa farm vai ser basicamente no mesmo estilo. Antes de tudo, vamos prender as ovelhas aqui. Beleza. Elas estão presas. E bora pegar os itens. Tá, beleza. Vai ser exatamente aqui então. Eu só tenho um problema. Como é que eu vou trazer as ovelhas aqui pra cima? Tá, calma, calma, calma. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Preciso de uma ovelha. Isso, isso. Não, 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 não. Pra esse lado, não. Isso, boa demais. Tá, como que... Como que... Não, 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 não. Isso, boa. Boa demais. Agora vai pra cá. Nice. E boa. Consegui. Tá, é pra ficar desse jeito aqui, mano. Agora você cai aqui. Perfeito. Não. Aí, foi. Ok, ok. Cara, agora só falta uma aqui. Beleza, consegui, consegui. Prendi todos. Meu Deus. Ai. Tá, fiz uma cabine a mais. Era pra ter três ovelhas só. Mas, cara, cabe quatro. Então, se cabe quatro, a gente vai pôr quatro aí, beleza? Beleza, consegui. Agora sim, as quatro ovelhas já estão presas. E, cara, elas ficam presas em um bloco só. É assim mesmo, é normal. Não tem o que fazer. E agora é a hora da redstone, né? E beleza, tá pronta então a nossa mais nova farm. E dessa vez é a farm de lã. De novo, eu usei o mesmo padrão de farm, digamos assim. Só que dessa vez a farm é um pouquinho mais baixa. E como vocês podem ver, ela também tem um ejetor ali no primeiro bloco. Basicamente, dentro desses ejetores tem tesoura, que vão servir pra capar a nossa ovelha. E embaixo desses blocos de grama, onde as ovelhas estão comendo e pisando, tem um observador que toda vez que muda, ele manda uma carga aqui pro ejetor. E o ejetor corta o pelo da ovelha. Deixa eu tentar pegar isso daqui em vídeo, mano. Porque é muito da hora. Mano, que da hora, velho. Bom, é isso. Já temos três novas farms aqui pro nosso centro do mapa. E cara, são ótimas farms. Tá, beleza. Eu limpei os baús aqui dessas três farms. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar uma hora aqui pra fazer um lanchinho. E aí eu já vou aproveitar e testar a eficiência dessas farms aqui, beleza? Então, vamos lá. Beleza, eu fiz o teste aqui das farms. Fiquei uma hora aqui parado. E a farm de lã tá gerando um pack e 17 por hora. A de cana de açúcar é a piorzinha, tá gerando 28. E a de bambu que deu um pack e 60. Cara, tá bom. Como eu disse, eu não vou utilizar muito esses itens. Então, acho que tá tranquilo. A próxima farm agora, eu acho que vai ser a farm de abelha. Tá, provavelmente essa daqui vai ser a farm mais complicada de mexer. Vocês sabem o que aconteceu da última vez que eu mexi com abelhas, né? Um desastre. Tá, é o seguinte. Eu decidi então que eu vou fazer uma mudança gigantesca aqui na área das abelhas. Mano, eu vou expandir bastante. Eu vou deixar tudo automatizado. E é isso aí. Nossa, vai dar muito trabalho fazer isso. Mas vamos lá. Eu prendi algumas abelhas ali pra reproduzir elas. E eu vou ter que quebrar essas caixas aqui, mano. Não vai ter jeito, véi. É, elas ficam boladas comigo. Ahá, eu sabia. Elas ficam com raiva, mas depois de um certo tempo a raiva passa. Hum, interessante. Tá, como eu já prendi algumas abelhas aqui, não faz mal. Tanto faz. Elas podem ficar bravas. Não vai fazer diferença. Ai, meu Deus. Eu fiquei preso. E beleza, é isso aí. Fechou. Tá, beleza. Ficou basicamente assim então a estrutura inicial aqui da farm. E é o seguinte. Como a abelha, ela gera dois itens. O favo de mel e o frasco de mel. Eu vou fazer farms com lados diferentes. Então esse lado aqui vai ser onde eu vou tirar o frasco de mel. E aqui eu vou tirar o favo de mel. Tá, eu vou precisar de bastante ejetor também. E eu acho que eu vou precisar de alguns funufos. Tá, por enquanto eu só tenho cinco ejetores. E eu vou precisar de bastante a mais. E é o seguinte, pra esconder isso daqui, ó. Eu vou colocar aqui um alçapão. E cara, eu acho que vai ficar bonitinho, hein. Ó, ficou maneiro, ó. Tá, gostei, gostei. Tá, a farm vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, ó. Acho que vai ficar legal. Depois eu só dar uma decorada aqui. Eu acho que eu vou fazer um laguinho aqui no meio. Colocar umas flores. E eu acho que vai ficar um ambiente bem da hora pra elas. Tá, eu quero testar uma coisa pra ver o que vai acontecer e pra ver como é que fica. Hum, tá interessante. Tá, ok. Tá, é isso aqui que eu quero. Essas azaleias com flor. Tá, outra coisa que eu vou fazer é colocar um tronco aqui. E vamos descascar. Ó, ficou bom, mano. Combina. Achei legal. Mano, esse lado já ficou muito bom. Eu curti demais. Vai ficar assim mesmo. E agora a gente precisa fazer a parte da redstone por trás de toda essa decoração, né. Opa, e as abelhinhas já estão saindo da toca. Vem, vem pra azaleia. Tá, beleza. É o seguinte, eu vou colocar aqui um bloco aqui atrás. E aqui eu vou colocar uma laje. E agora vai um bloco aqui. Beleza. A estrutura pra redstone já tá pronta. Parece uma casinha de cachorro, anão. Parece um túnel com uma janelinha maluca aqui. Eu não sei, desculpa. Beleza, fiz todos os comparadores que eu preciso. E agora a gente vai vir colocando daqui pra lá. E tem que ser assim, ó, mano. Tem que ser ao contrário, tá ligado? Aí, moleque. Tá, e como vocês podem ver, alguns já estão acesos. Que é porque já tá começando a fazer mel ali dentro. Agora é o seguinte, agora a gente vai passar a redstone por tudo aqui. E levar essa redstone até lá no funil. Então é por isso que tem essa laje aqui. Basicamente a redstone tem que subir e descer. E tem que chegar até no funil. Beleza. Quanto mais perto do funil essa carga estiver, mais próximo tá de ativar a coleta, né. Tá, esse lado da farm é um pouco complicado. Eu não lembro direito, na verdade. Tá, eu acho que é basicamente assim esse lado. Aqui tem a coméia. E embaixo da coméia fica um observador. Quando a coméia estiver cheia, ela vai passar a carga aqui pra redstone. Vai subir, vai vir pro outro observador que vai tá aqui olhando pra cima. E esse observador vai ativar as tesouras. Novamente a gente vai tá utilizando as tesouras aí, né. Beleza. Eu não tenho certeza se isso daqui vai dar certo, tá. Mas daqui realmente eu não faço ideia. Tá, agora só falta a parte da coméia, mas já tá tudo certinho, velho. Os observadores estão observando e os ejetores estão ali ejetando. Boa. Eu ainda não consegui testar isso, né. Tá, já tá tudo preenchido aqui com tesouras. E cara, é basicamente isso. Tá, enquanto as abelhas ficam aqui abelhando... Calma aí, deixa eu dar um pouquinho de flor aqui pra ela. Não tem mais nenhuma, não? Só tem uma abelha, velho. Não é possível. Vou pegar aqui, ó. Abelha. Abelha. Beleza. Eu preciso lotar isso daqui de abelha. Tá com um pouquinho por enquanto, porque ainda não tive muito tempo, né. Deixa eu dar comida aqui pras abelhas. Aê, moleque. Tá funcionando a nossa farm de abelha. Tá, seguinte. Aqui na parte de cima, mano, vou dar uma completada com essa madeira de pinheiro. Acho que vai ficar bem da hora. E beleza, mano. Ficou maneiro. Eu furei aqui em cima na mesma dimensão aqui do lago que eu quero fazer. E cara, acho que eu vou fazer um teto de vidro aqui. Beleza, conseguimos a nossa última colmeia. E pronto. E cara, tô pensando numa coisa. Eu acho que eu não vou querer vir aqui coletar isso e nem fazer com funil. Então, eu vou fazer um sistema de trilho. Acho que eu devia ter feito isso antes, né, velho? Que daí eu fazia depois a decoração e tal. É, eu tenho que começar a pensar um pouco mais. Tá, beleza. Eu já cavei um lado aqui, vou mostrar pra vocês. Basicamente, então, ficou três blocos, né, pra passar o trilho. E foi mais ou menos assim que eu deixei. Eu tenho que testar isso daqui porque eu não tenho certeza se tá funcionando. Mas essa daqui vai ser a ideia. Beleza, tá aqui então o nosso carrinho com funil. E a gente vai colocar ele aqui. Perfeito, perfeito. E agora é só a gente repetir tudo isso daqui ali do outro lado. E beleza, atualização final ficou basicamente desse jeito aqui. Aqui é a nossa farm, tranquilão. E aqui a gente desce e tem o sistema de trilhos e também o sistema de baús. Tá, por que que não tá funcionando isso daqui? Ah, tá. Eu não coloquei tesoura. Tesoura não, pote. Eu preciso pegar pote de vidro pra colocar ali, mano. Tá, eu vou pegar um pouco de vidro aqui pra fazer os nossos potes. O bom é que o vidro tá custando uma esmeralda, tá barato. Tá na promoção, vidro, uma esmeraldinha. É isso aí, dá pra fazer bastante pote. Tá, é o seguinte, bora pôr então nossos carrinhos aqui pra funcionar. E eu vou deixar vocês com uma timelapse da nossa farm de abelha funcionando. Sério, essa daqui com certeza foi a farm mais bonita que eu já fiz. Dá só uma olhada como é que ficou. Depois disso, eu vou deixar vocês com uma olhada como é que ficou. Por isso, eu fui decorar a farm de ferro, que é uma das farms mais importantes dessa série. E além disso, a farm fica no meio do mapa, então ela tem que ser bem decorada. Mas antes, eu vou vir aqui na farm de bambu e vou craftar vários andames. Por fim, a gente tem que fazer aquele teste satisfatório. Perfeito. E eu também já farmei alguns itens, tipo tronco de pinheiro, pedra e algumas folhas. A gente já tem tudo que a gente precisa. Só tem um pequeno problema. Eu não gravei o início da timelapse. Mano, é só apertar um botão, velho. Eu sou um animal, desculpa. E beleza? Vocês já viram aí como ficou a nossa decoração da farm de ferro. Eu achei insana. Mas eu quero adicionar mais um último detalhe, peraí. Beleza, cheguei aqui no Nether. O que eu tô querendo tá por aqui. Inclusive, fica nesses novos biomas de floresta. Que já não são tão novos, né? Opa, tá aqui. E esse daqui também. Tá, é o seguinte. Eu fui até lá pra pegar essas trepadeiras aqui, só pra dar uma incrementada ainda mais no nosso amigão. Inclusive, comentem um nome aí pra ele. Bom, vamos lá. Vou subir aqui. E a gente só quer adicionar um brilho a mais, tá ligado? Meu Deus, como é que ficou isso, cara? Oh my God. Que cara estranho, mano. Parece que tá sangrando o nariz dele. Bom, eu ia colocar aqui debaixo do braço dele, na verdade, isso. Mas, cara, eu gostei dessa raiz suspensa aqui. Ela convence mais, tá ligado? Então eu vou deixar assim por enquanto. Eu espero que não cresça muito esse pelo vermelho que ele tem no rosto. E é isso então, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. O centro do nosso mapa ficou muito maneiro. Ai, olha que bonitinho que ele ficou, velho. Além disso, a gente também deu uma decorada aqui no meio do mapa. Tirou todas aquelas construções antigas. E criou essas novas farms que ficaram simplesmente lindas no nosso mapa. Bom, e é isso. Deixa o seu like aí então. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto, valeu. Comenta qual farm ficou mais da hora. Eu, sinceramente, gostei muito da de abelha. E é nóis. Tamo junto, até o próximo vídeo. E falou.